Embleminha da Naná hein rapaziada Penetração, lojinha E simplesmente aí Queimação, ok Vamos de Naninha pra testar o dano Eu queria ir de Cecília também pra testar o dano depois Faixa que eu não joguei ainda Nossa o meu time é um pouco burguês Não é? Tirando a Nana aqui que eu tô de cartão teste O resto é tudo burguês, não é? Caraca, olha meu time Mano, tudo elegante O meu time tá elegante, cara Tá maluco, ó lá Tá elegante, tá bonito Interessante, isso aqui tá com o do Kuken Com o Grover O Grover tá com o do Kuken Então isso aqui é um trio Tá bom O trio dos caras é a side, rotação e o ouro Vamos lá, vamos lá Vamos testar a Naninha com o embleminha novo, né? Com os novos emblemas Vamos ver como que dá essa situação aqui Ah não, time, humilde De humilde Você viu o que os caras falaram no chat? Você viu, tá vendo? É desumilde Cara, time desumilde Me desumilde Vazou Ela vai brigar aqui não, hein? Um buffzinho ali pra roubar do Lancelot ainda ali Mas a Naninha, rapaziada É o seguinte Mid late game Ela fica muito boa, velho E aí, tipo assim O bom dela Que Na sua habilidade de dois Os inimigos, tipo Não tem o que fazer O cara tomar É só batismo que salva Então não tem muito o que fazer Os caras tem medo da Da chinchilinha da Naná Então, tipo assim Com a front boa Tipo, a gente tá com Carmila front, né? Então tá bom, cara Pra conseguir Boar lá Aqui ainda Carmila Ok Às vezes joga só junto lá, né? Não vai dar briga ali, não O gameplays? O gameplays, rapaziada Meu nível 4 Com meu nível 4 apenas Ok, ok Justo, justo Justo, justo Rapaziada Quase um double kill ali, hein? Joguei a ultimate ali Pra um justiça Que eu ia correr Fiquei naquele predite Deixa eu ver se ele vai vir aqui Vai, não Deu invertido, show E isso, showzeira Deu logo o invertido Que toma Aquele flash ali É bonito, viu? É bonito É difícil fazer É difícil fazer Mas eu acho que Pra ele não valeu a pena Porque eu tinha passiva, né? Pra ele eu acho que Não valeu tão a pena Que a gameplay Assim, pra colocar num DVD Assim, tipo assim Pô, contrata a gente É bonito, né? Bonito, é interessante Os caras vão mandar aquela Tipo assim Pô, foca naquela Tá sem passiva Ok Não sei onde tá o pessoal lá Bom, morri speed Cadê o show? Tá aqui, ok Justo Desapareceu Desapareceu Não tô achando O dano da Naná ruim não Viu, rapaziada Andando pra poder Zé tá conseguindo Limpar suave Lógico O jogo já foi 4 minutos Mas ela consegue Limpar suave Ela tá da hora, velho Não foi muito Ah, mentira Ah, Laila lutou Pra tartaruga Nossa, é o meu bad, hein? Ah, bateu o caçar em mim Acho que a Benedita mata Eu solo Eu solo a tartaruga Relaxa, time Relaxa, confia Esse, nice O Zinho acabou preferindo chutar Eu do que chutar A Laila, né? Aí a Laila Pancou o bichinho ali, né? Nossa Eu deixei o Zinho pulado ali Jogou mech Gacei o flash Não perdi o passivo É justo Justo, justo, justo Prefere chutar a Naná Do que chutar a Laila, né? Mas tá bom Zé, agora a gente vai De seta Pra dar aquele dano adicional Aquele padrãozinho, né? Relógio pra ganhar HP E poder também Cesar pra dar o adicional E aí depois a gente pode Ir pra penetração Vai dar muito certo, cara Tô de passivo ainda Pra brigar lá, não Nossa Acho que dá pra bater aqui E quebrar a torre Esse aqui já é nosso Vamos lá pro top agora Não, mas tem que colocar Um pouquinho de força reunida ainda Tem que colocar um pouquinho De força reunida ainda Caraca, puxou pro Tô com a chinchila Tipo assim Tem uns bonecos Que ficam com muita rouba de vida Se você não sai Que se dá pra jogar de vampirismo Dá pra jogar de vampirismo Só que você vai ficar Sem defesa mágica Porque no X-Borg Eu coloquei vampirismo Mais 40, né? Por isso que ele ficou Tipo assim Extremamente bizarro O roubo de vida dele Olha o show Que você vai Vai cair nesse bait Showzinho Paga só o flash Ok Caiu logo no famoso Na chinchilada Rapaziada Ok Vamos nessa Vamos nessa Abre o meu item Meu querido item Vamos ver se dá pra limpar Isso aqui Eu acho que dá pra limpar Eu acho que dá pra atacar Agora Vou atacar uma chinchila Agressiva Mata o show Mata o show Pelo amor de Deus Ah Que isso Cecílio Vem logo os morcegos Vamos focar E acabou Eu acho que o show Isso que eu vou dar Aquele show Tipo assim Pô Vamos tiltar Naná Tá ligado Vamos fazer isso Aí ele vem babando Mas tá bom Tá suave Ele tá focando Mas tá dando bom pra mim Por enquanto Mas tá dando bom pra mim Ó o daninho Ó o daninho Só que o Cecílio Tá ficando danudo Também né Tá ficando danudo Ele abriu a ult Ok ok God God Tá bom Matamos Vamos pegar aqui Mas tá suave Vampirismo na Lilia Ah não é necessário não Rapaziada Mas faz com que o caderno explosivo Na Lilia Acho que vale mais a pena Ele vai de base De qualquer jeito Vai de base né Ele gastou Ele gastou Flash O Lancelot foi de base Foi Deu B né Eu vi que o Lancelot Deu B aqui Ok Lá vem o show Velho Lá vem o show O show me vê Ele fala Mano é um foco É aqui É aqui que eu vou bater É aqui que eu vou bater É aqui que eu vou bater Ah vou de base Tentei focar o Cecílio Ele jogou avançar Agressivo Aí saiu E matou Não no Bob Speed Não no Bob Speed Tem que limpar aquele lá embaixo Lá e depois Depois voltar né Vamos ver Posso claramente morrer aqui né Só vou dar uma ult 1 E meter o pé Vamos ver Vamos ver Fazer cristalzinho Aí eu dou IK Nos caras Se eu jogar 1 E ult Eu dou IK Principalmente nos atiradores Dos caras Atirador Mago Até acertar o mato Faz de mim Show Eu sou Sou uma naná Cara Sou uma naná Velho Que é isso Show Sou uma naná Velho Pô vejo o cara focar a Laila A Laila tá quase full build Por que ele tá me focando Eu tenho passivo ainda Aqui o Lorde é nosso Porque o Nosso Lorde morreu Só que eu vou falar pra você O Cecilio tá forte hein O Cecilio tá bem forte Será que a gente não rouba não? Não vai roubar nada Porque o Show tá chegando Com aquele buff lá Mas não vai dar não Não vai dar bom não Fazer o Lorde e morrer Não vale a pena Pensa esperar Será que a gente vai limpar só o mid E dar o Lorde e o Frips Cara Vamos lá O Show vai vir na back Vai Nossa senhora Não Dei cá Dei cá no Lancelot Rapazada Olha o canto da naná Velho Que absurdo é esse Cara Pô Naná Olha o dano disso Olha o dano do Cecilio também O Cecilio não tá pra trás não Viu Acabei o cristal Sai daqui show Caraca mano Jogar um eu mato ele Ah se pegasse mesmo Eu matava Nossa que pecado Velho Esse show aqui é perigoso Esse show aqui Eu tô achando que Nossa Eu achou um dia Eu fiz alguma coisa Eu preto irmão O negócio é o seguinte Você tá focando Não sei se você entendeu Mas se você focar lá Talvez você ganhe Abandona a naná Esqueça a naná Esqueça a naná Olha aí Olha o Red aí O Rei dos Cabos chegou Beleza Voltei Voltei Olha aí A Lari Confia Confia A Lari Oi A Naná Tá com dano Da hora Vocês tão vendo O dano dela Assim Tá Ó Supimpa 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 A Naninha Tá bem legal Cara E o early game Dela Tá conseguindo Limpar suave Ainda Né Os Minions Tá legal Sim Pra limpar os Minions E o Eve Tá ok Lógico Que ainda é uma naná Né Tem a dificuldade Dela Tem Com certeza Tem Sai daí Laila Pelo amor de Deus Cara Recurra Senão a gente perde Não tem o que fazer É melhor Segurar Né É melhor Segurar Ali Era o que tinha Rapazada Era o que tinha Velho Vou meter Uma asa Vou meter Nem penetração Vou meter Mais dano Nisso aqui É o lord É dos caras Não vai ter Briga O pior Que a gente Matou Terisma E depois Perdeu a briga A briga A briga Dos caras Foi mais Correta Bom é isso Agora é só A gente manter Rapazada É só Fazer o mesmo Rolê Ok Vamos só Recuar Rapazada O que vocês Estão fazendo É só Atacar o lord O paquete Vai de berço A gente não segura Cara Esse cara Aqui Não tá bem Não Velho Esse cara Não tá Bem Que isso Velho Você Bota A ferna Nisso aqui Não faz sentido Algum Ele ter Voltado Em mim O jogo Agora Ficou aberto Para os caras Né Rapazada Os caras Tem vantagem Agora Que é Super Minion Em todas As Vantagem Dos caras Os caras Abriu Vantagem Tem a minha Passiva Ok Gastei meu Flash Mas Não perdi A vida Posso deixar O Flash Para o Natal Né Vambora Vambora Cara Questão de Dano Meu dano Tá da hora Velho Se eu acertar Saúde Naquele Cecilio O problema É que ele tem Move Speed Né Ele ativa Avançar Sai correndo Aí dá Rói E agora O show Sabe Que eu tô Sem Flash Vixe Ele vai Vim babando Olha o dano Matei Matei Não Nossa Um hit Matando Cecilio God Acabou o jogo Acabou o jogo Só em mid Só em mid Vem 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 Acabou 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 Não vai dar Não vai dar Vamos Lord Vamos Lord Fica meia aqui A gente tentou Beleza Agora a gente Só manter Rapaziada E com o Lord Da GG Porque a Lord De 18 Agora O Lord Tá potente Sabe Estou feliz E é isso Tudo bem Mano Foi um X1 Na Lene Ele de B Ou de Brody Falta não cair contra mim Olha lá Ixi Vazou Que isso Que isso Posso pegar isso aqui Será Posso né Não tinha minions Pra gente dar GG Lá Tá rapaziada Não Calma rapaziada Vamos jogar junto Vamos jogar junto Agora a gente Tá com poder total 100% do poder Da Naná 200% do poder Da Naná É que os caras Limpar fácil Não limpa Deixa que levar As torres Né Difícil O cara limpou Easy o negócio E a gente nem A gente não levou Nem torre Cara Você bota a fé Deu bom não Vambora Vambora Perdi Imortal Perdi Flash E o show Gastou Flash Utils Novamente E cara Eu acho Que a gente Vacilou A gente Podia ter Tentado Puxar Side Né Será que o Paquito Sai vivo Ou sai Do que ter Puxado Correndo Lord no Minion Que a gente Foi no Minion Só que o Paquito Pensou em Puxar Side Aí já era Aí não encaixou A play Entendeu Não tem o passivo Tá perigoso Agora A Naná de Imortal Ela perde o passivo Ou Imortal Quando morre Pense nisso Pense nisso Fejo o Imortal Primeira Vocês já fizeram O Imortal Na Naná Quem é chat Vai ser indiferente Será que a gente Não mata Acho que a gente Mata Vai cair na Naninha Não Naninha Pega A Layla Free Hit Batendo Tá com o Lord Tá com o Lord Tá com o Lord Tá com o Lord Vamos Lord Rapaziada Vamos suave no Lord A gente tá sem o Django Mas a gente faz Isso daqui Esse cara também Tá sem o Django Vamos jogar suave Vamos jogar o padrãozinho A partida disputada Dessa A gente não pode perder Agora eu vou arrastar Corretamente Rapaziada Eu vou pegar o Blue Puxar a Side Puxar a Side Agora E aí A gente Simplesmente Vai Caraca Esses Minions Aqui Calma Tem que dar B O pior que vai sair Lord Free de novo Para os caras Rapaziada Eu queria puxar o Top Agora para a gente Para a gente abrir vantagem No Top Porque senão os caras Vai ter vantagem no Top Aí o jogo é dos caras Aí já era O Lord Free dos caras Não fica bom Fica Tempo correr Dá certo Só que fica com menos dano Porque as vezes Você não tem tempo Juntar duas vezes Ah meu Deus Cara Beleza Deu para matar o Django dos caras Lailinha matou lá Bom Aqui a gente leva Acabou o jogo Rapazada Acabou o jogo Django Maniaco Maniaco Django Tá forte Tá forte Vocês viram o emblema Né GG Eu falo pra você Naná Liberta Rapazada A DC Ah eu fiz ela normal Achei ela dando normal Melhor A DC eu não fiz ela ainda A gente pode testar Né Naninha Então tá aí 12-2 12-2 Aí o daninho ok Né Laila causou mais dano Que eu Mas foi GG Cara Os off meta E talvez voltando pro meta Pense nisso Pense nisso Embleminha funcionou Perfeitamente Na Naná I give in to The lesser fight My body aches To be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm